Olá, sou a Gabi Maranhe, sou fisioterapeuta e especialista em estética facial e hoje eu trouxe um tema de vídeo aqui pra vocês super legal, que é o match perfeito de dois ativos que vão trazer inúmeros benefícios pra sua pele. Nesse caso, o ácido ferrúlico mais a vitamina C, que é maravilhoso e agora vocês vão descobrir o porquê. Eu vou começar explicando um pouco melhor aí sobre o ácido ferrúlico pra vocês entenderem, tá? Gente, o ácido ferrúlico é um antioxidante de alta potência, tá? Ele é perfeito pra você incluir aí na sua rotina de skincare anti-aging, anti-idade, já que ele vai prevenir contra o envelhecimento precoce da pele e outros sinais de envelhecimento também, como rugas, perda de firmeza da pele, flacidez e linhas de expressão. Ele é um antioxidante, assim como a vitamina C também é um antioxidante. E um antioxidante, como o ácido ferrúlico, quando aplicado antes do filtro solar, por exemplo, ele vai potencializar o efeito do filtro solar na sua pele, tornando a sua pele muito mais protegida contra a ação da radiação solar e das luzes visíveis que a gente acaba sendo muito exposta, né? Então, é ideal ele ser aplicado pela manhã. E quando ele é aplicado, então, juntamente com a vitamina C? Um pouco mais explicando aí sobre o ácido ferrúlico, tá? Além de ele ter uma ação antioxidante, ele tem uma ação reparadora e estabilizadora também. Então, quando ele é aplicado antes da vitamina C, você aplica o teu ácido ferrúlico e depois você aplica a sua vitamina C, ele vai potencializar também o efeito aí da vitamina C na sua pele e vai prolongar a vida da vitamina C na sua pele, tornando os benefícios muito maiores. A sua pele vai ficar muito mais iluminada e muito mais clara e ele ainda vai complementar a ação antioxidante da sua pele. A sua pele vai ficar, assim, muito mais bem protegida para você passar o seu dia e vai trazer mais benefícios ainda do que você usar somente a vitamina C. Por isso é que esses dois ativos, quando usados juntos, são super poderosos. Um exemplo aqui para vocês de ácido ferrúlico, a gente tem da nossa linha de skincare de Abimarães. Esse é o nosso antioxidante de alta potência, que ele tem ácido ferrúlico e ainda tem resveratrol junto. E a forma que vocês vão usar, tá? Como eu falei, é melhor ele quando ele é aplicado pela manhã, esse match, né, de ativos. Então, você vai acordar, vai higienizar o seu rosto com o sabonete da sua preferência. Vai usar o seu sérum aí de ácido ferrúlico, uma gotinha, né, em cada quadrante do rosto. Vai massagear até a pele absorver todo o produto. E aí vocês vão aplicar o sérum de vitamina C, também até a pele absorver todo o produto. E depois o filtro solar. Caso você usa maquiagem, você pode aí seguir, né, as outras fases de maquiagem do dia. Mas essa pele vai ser muito mais protegida pra você passar aí o dia. E agora, eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, que depois eu respondo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreva. E se você ainda não se inscreveu no canal.